Falamos aqui da Pestalozzi Arapiraca no bairro Itapuã e a Pestalozzi comemora o Mês das Crianças em Grande Estilo com uma peça teatral que vale a pena você conferir. E para falar melhor do assunto, vamos conversar agora com a diretora escolar, Josete Miranda. Josete Miranda, tem como se passar essa programação para a gente? Nós estamos com uma programação maravilhosa do Mês da Criança. Estamos com a peça teatral Era Uma Vez Cinderela. Era Uma Vez Cinderela vem trazendo de forma inclusiva a participação como atores dos terapeutas aqui da Pestalozzi, fonodiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, fisioterapeuta, todos juntos, assistente social também, e junto com usuários daqui também, da clínica Luiz Felipe e alunos do Centro Educacional da Pestalozzi. Então é uma peça inclusiva, onde tem atores com deficiência e sem deficiência, mostrando o que eles têm de melhor. São atores amadores, são atores que vêm colocando sua alma, seu coração nesse espetáculo, que realmente está um espetáculo. Com relação à programação, a peça começou a ser exibida ontem e amanhã e depois de amanhã, qual a programação? Bom, a peça começou a ser exibida ontem, em dois momentos, foi às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite, e será exibida novamente dia 11, que é a terça-feira, 9 horas da manhã e 2 horas da tarde. Então não percam, são só mais dois espetáculos que teremos na terça-feira. Como foi a presença do público nessa estreia? Foi muito participativa, muito emocionante, as pessoas se emocionaram a assistir, e olha, quem não foi ainda, confira, vá lá que vale a pena. Os ingressos ainda estão à venda e se estão em quais locais? Até segunda-feira os ingressos estarão à venda aqui na própria Pestalozzi. Quem não puder vir, quiser mandar alguém vir buscar os ingressos, pode efetuar o pagamento via Pix, manda o comprovante e a gente entrega os ingressos a quem vier, ao portador que vier buscar. Josete, como é que está sendo essa interação entre os profissionais da saúde e os usuários da Pestalozzi Arapiraca, nesse teatro? Olha, é uma harmonia muito grande e, assim, é uma entrega muito grande. Então, assim, os meninos estão sendo parte desse elenco e mostrando realmente a potencialidade desses meninos, desses usuários, desses alunos. E os próprios profissionais estão se descobrindo enquanto atores, porque são profissionais do dia a dia. São terapeutas, são psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, e que no dia a dia estão ali atendendo os usuários, atendendo os pacientes. E é uma oportunidade que eles têm de verem que eles não são só profissionais da área da saúde. Eles são também atores, atores com uma competência muito grande e que a gente tem o maior orgulho em fazer parte dessa equipe. Qual a principal mensagem dessa peça teatral para o público? Mostrando para o público que nós fazemos um trabalho de excelência, nós estamos aqui para atender a todas as pessoas com deficiência e que precisamos, sim, do apoio da população, do apoio da sociedade, do apoio das empresas, para que o nosso trabalho continue e que cada vez mais a gente consiga fazer trabalhos cada vez melhor com o nosso público-alvo. Josete, você tem ideia de quantos profissionais compõem a Pestalozzi e quantas pessoas são atendidas mensalmente aqui em Arapiraca? No geral, nós temos em torno de 80 profissionais, em todas as áreas, administrativa e terapeuta. E nós atendemos, na parte educacional, 106 alunos e na parte clínica, em torno de 500 atendimentos por mês. Josete, quem quiser contribuir com a Pestalozzi, quem quiser ajudar a manter esse trabalho, como é que deve proceder? Olha, nós temos várias formas de fazer. Doação em dinheiro, que você pode entrar em contato com o nosso telefone 99928-9651. Nós temos também um programa que chama-se Nota Fiscal Cidadã, onde você se cadastra com o seu CPF e toda vez que você for tirar uma nota, um confeito que você for comprar, aí você pede a sua nota fiscal. Quando você for fazer o cadastro, aí você adota uma instituição, aí você coloca lá, Associação Pestalozzi de Arapiraca. Então, toda nota fiscal que você tirar, reverte para a Pestalozzi. Então, a cada dois meses é feito um sorteio, a Pestalozzi participa desse sorteio e também recebe em cima dessas notas fiscais que são expedidas. E se você não é um doador nosso, quer fazer parte desse quadro de doador, entre em contato com a gente, qualquer quantia, acima de R$ 10,00 mensal, você pode fazer a doação mensal, anual, adota a Pestalozzi. E, portanto, muito obrigado, Josete, muito sucesso, parabéns pelo excelente trabalho. Pois é, gente, no mês das crianças aqui na Pestalozzi, na cidade de Arapiraca, é assim, é muita festa, é muita diversão, com peças teatrais que são feitas pelos próprios funcionários e também usuários aqui desta instituição. Com imagens de Antônio Pinheiro e Ednaldo Sobral da Pestalozzi para os estúdios da TV Ops.